Memória difícil de se apagar Momentos difíceis de se esquecer Muita fé nós vamos nos reencontrar Atrás das crates não é lugar pra você Um momento de aventura meu mano rodou Mas é por isso que eu abandonei ele lá dentro Mal posso esperar pra quando sair aqui fora E acabar com todo esse sofrimento Manda um salve pros guerreiros, firmeza daí Leve, leve pra geral tá cantando nini Só Deus sabe a falta que cê tá fazendo aqui Lembro sempre quando nos fazia rir Não se preocupe com nada que pega aqui fora Nossa família tá unida e por você nós ora Que o Senhor ilumine a sua trajetória Que te conforte em cada parte dessa história Tá foda mas vai passar Complicado até mesmo de esperar Mal vejo a hora de ir te buscar E nunca mais te ver voltar pra esse lugar Tá foda mas vai passar Complicado até mesmo de esperar Mal vejo a hora de ir te buscar E nunca mais te ver voltar pra esse lugar Tá foda mas vai passar Complicado até mesmo de esperar Mal vejo a hora de ir te buscar E nunca mais te ver voltar pra esse lugar Demora difícil de se apagar Momentos difíceis de se esquecer Muita fé nós vamos nos reencontrar Atrás das craques não é lugar pra você Um momento de aventura meu mano rodou Mas é por isso que eu abandonei ele lá dentro Mal posso esperar pra quando sair aqui fora E acabar com todo esse sofrimento Manda um salve pros guerreiros Firmeza daí Leve, leve pra geral tá cantando de mim Só Deus sabe a falta que cê tá fazendo aqui Lembro sempre quando nos fazia rir Não se preocupa com nada que pegar aqui fora Nossa família tá unida e por você nós ora Que o Senhor ilumine a sua trajetória Que te conforte em cada parte dessa história Tá foda mas vai passar Complicado até mesmo de esperar Mal vejo a hora de ir te buscar E nunca mais te ver voltar pra esse lugar Tá foda mas vai passar Complicado até mesmo de esperar Mal vejo a hora de ir te buscar E nunca mais te ver voltar pra esse lugar Tá foda mas vai passar Complicado até mesmo de esperar Mal vejo a hora de ir te buscar E nunca mais te ver voltar pra esse lugar